oi oi galera é hoje eu vou mostrar para vocês é aqui o morro cruzeiro tô aqui em cima no morro cruzeiro hoje a parte mais alta aqui é quase do lado do do cruzeiro aqui beleza vem comigo aí assistir um vídeo aí inscrever no canal tocando o sininho dando aquele like que só você sabe dar beleza galera vem com a gente olha para você o bondinho passou perto de mim aqui ó aqui passa baixinho aqui gente olha para você ver ó o bondinho cheio de gente não tá subindo ninguém a pé quase ninguém a pé é aqui no morro do cruzeiro tá todo mundo subindo aqui de bondinho gente venha comigo para você ver o tanto de pessoas que tá aqui em cima é aqui na parte mais alta aqui aqui no morro do cruzeiro em Aparecida do Norte beleza e olha para você eu não passei bacana você passa é por cima da cidade e Aparecida e vem parar aqui em cima depois você volta novo a fazer ninguém quer descer a andar a pé a gente o bondinho é a solução aqui e aí tá alta de gente chegando é chegando de bondinho é aqui no morro do cruzeiro aqui na parte alta vou dar uma passada aqui mostrar para vocês o como é bonitinho aqui em cima aqui vale a pena visitar aqui em cima aqui no morro cruzeiro ou a pé ou de bondinho vale muito a pena é muito bonito a vista daqui de cima é muito linda linda maravilhosa a vista de parecida aqui de cima é é coisa de cinema beleza gente olha para você ver aqui é o pessoal tirando foto o Cristo morto é muito bacana o lugar aqui é para você subir lá em cima no na parte mais alta aqui do Cristo do Cristo não meu senhor me perdoa do cruzeiro é tem um elevador vai ter uma vista panorâmica lá de cima e eu não vou subir e eu tô sentindo de que pecado e entra tem um elevador que sobra em cima vou mostrar para vocês o cruzeiro aqui em cima tem um bar tem muito monte de pessoas fazendo um lanchinho aqui em cima aqui a vista é maravilhosa vou mostrar para você como que é bonito que de cima aqui a vista que você tem da cidade aparecida e olha para você ver a basílica lá embaixo ó que coisa maravilhosa você vê lá de baixo lá o cruzeiro você imagina imagina como você vê lá embaixo a igreja e a cidade daqui de cima é muito bonito beleza beleza para você ver agora eu vou filmar o cruzeiro onde está o cruzeiro lá em cima então você sobe elevador lá em cima fica na parte para você ver a cidade tem uma vista mais bonita ainda beleza e se você estiver gostando aí do vídeo aí inscreva no canal aí toca no sininho e dá aquele like que faz pode fazer seu comentário comentário o seu comentário também é muito importante para gente beleza olha de novo aí a cidade aparecida daqui de cima e aí o bom dia pessoal tá vindo de bom dia o pessoal tá vindo bastante gente bom dia esse esse povo não tivesse que se tivesse subindo a pé tava já tinha um movimento tinham bastante aqui na subida aqui do morro cruzeiro certo mas hoje tem outra opção pessoal tá tá preferindo vídeo bom dia e aí para você ver é muito bonito passeio aqui aparecida é um passeio maravilhoso um ponto turístico muito gostoso e vim visitar você deu passeio de bondinho um pouquinho pode ir a pé também se quiser a peça não paga nada você vem só você só que você tem que vir beber uma água que dá sede e é um morro é muito muito alto subir aqui a pé e aí galera para vocês ver aí se estiver gostando aí ajuda a gente aí ó você não paga nada para escrever no canal dicas do baiano aí você não paga nada você não paga nada de graça na verdade tá isso que é de graça os queridos indianos do baiano e tá é de graça é de graça você vai ver aparecido a ver os pontos os pontos turísticos aparecida e se der amanhã eu vou mostrar a igreja frio galvão é aniversário do primeiro santo brasileiro para você ver tanto pessoas tem aqui em cima aqui é tão chegando de bondinho pessoal tá chegando bastante pessoas e olha muito bacana mesmo aí galera vem a passear de bondinho aqui aparecida vem visitar na Basílica da Basílica dá um pulinho aqui de bondinho aqui no Morro Cruzeiro vai visitar o Porto Aguaçu a Feira Livre ó a Feira Livre e e também tem muito lugar bacana para você andar aqui aparecida beleza olha tantas pessoas que que 10 bondinho chegando aqui no Morro Cruzeiro é desembarca E aí vem aqui ver aqui o local que é bacana um lugar bacana para tirar foto muito bonito ver a cidade aqui de cima e aí e é isso aí galera o lugar é muito bonito é maravilhoso você não vai esquecer nunca mais você vem aqui em cima aqui no Morro Cruzeiro se vê a vista que você tem da cidade E aí tá nós vamos então estamos quase acabando o vídeo aqui então quase finalizando e vamos pedir mais uma vez para vocês aí me ajudar ajuda o baiano é me ajude aí para a gente poder mais divulgar mais vídeo para vocês se inscrever no canal tocando sininho dando like o like é muito importante que a gente outra pessoas descendo o bondinho e aqui tem um tá o movimento de tudo pessoal também de bondinho que tá muito difícil subir o morro hoje pessoal tem um preguiça só tá com preguiça do caramba subir o morro então até o próximo vídeo se quiser gente tchau para vocês vem vem o Morro Cruzeiro vem aparecida tchau gente